Grammy Latino decepciona mais uma vez E as patrosas acabaram perdendo o Grammy Latino Eu vou colocar a reação da Maraíza pra vocês Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento e vocês estão aqui no canal TV Não é um sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí Se você não gostou do resultado do Grammy Latino Deixa o dedo no like aí Vamos fazer... Quero ver a revolta de vocês aí no like, véi Porque eu vou te falar um negócio, hein? Grammy Latino é só decepção a cada ano, véi Ave Maria! Se inscreve no canal aí também Vamos atingir 940 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, aconteceu hoje o Grammy Latino 2021 E algumas coisas acabaram chamando muita atenção, né? Bom, vamos primeiro para os indicados Vamos para os indicados do Grammy Latino Para melhor álbum da música sertaneja Você tá acompanhando aí o cenário da música, né? Nos últimos anos Principalmente, vamos dizer, de 2020, 2021 Você acompanhou aí, né? As músicas que estão em destaque, álbum de destaque Vamos para os indicados da música sertaneja Vamos começar com eles Conquistas Barões da Pisadinha Depois vem Tempo de Romance Chitãozinho e Chororó Depois Daniel Com o álbum Daniel em Casa Depois vem Patroas Com Marília Mendonça e Mayer e Maraíza E, para ouvir no fone Michel Teló Só que você já tira como base Que Barões da Pisadinha Tá concorrendo Grammy para melhor álbum sertanejo Só aí, você não tem que esperar mais nada do Grammy Latino Na minha humilde opinião, ok? Sabe quem ganhou o álbum de melhor música sertanejo? Tempo de Romance Chitãozinho e Chororó Ó, antes de tudo A gente tem que respeitar Eu respeito, pelo amor de Deus A história do Chitãozinho e Chororó É a dupla Você tá doido Não tem o que dizer aqui sobre Chitãozinho e Chororó, né turma? Agora eu vou te falar um negócio Só pelos indicados Barões da Pisadinha Se Barões da Pisadinha Só faltava o Barões da Pisadinha ganhar Como o melhor álbum da música sertaneja Cadê aí o álbum do Diego Vitorulo? Cadê aí o álbum do Henrique Juliano? Cadê aí o álbum de diversos outros artistas Fernando Sorocaro? Não tenho nada aqui contra esses artistas Chitãozinho e Chororó Daniel Michel Teló Barões da Pisadinha eu também não tenho nada contra Só que não teria que encaixar O Barões da Pisadinha Nesta categoria Vocês não concordam comigo? E outra Eu vou colocar aqui a reação da Maraísa Ela acabou, né Vendo, assistindo o Grammy ali Eu acho que ela tava 100% Que ela iria ganhar ali, né E ela ficou um pouquinho decepcionada assim Confere que a Maraísa reagiu Para ouvir no fone Michel Teló É agora, galera É agora O Grammy Latino vai para Chitãozinho e Chororó Merecem demais, né, gente? Merece, cara Sonzeira Os caras são fodas Muitas felicitações da academia Irá entregar o seu prêmio à melodia Melhor canção em língua portuguesa Prêmio aos compositores A Cidade Francisco Ribeiro e Lucas Veneu Videla Compositores Amores e Flores Não, mas tá ótimo, gente Maravilhoso Tem momentos muito especiais no Grammy Que a gente precisa assistir Que todos nós precisamos assistir Que o Brasil precisa honrar O Brasil precisa estar ligadinho Dá o maior dinheiro Um Grammy mais especial do mundo Então tá, beijo, beijo Todo mundo ligado no Grammy Todo mundo ligado no Grammy Beijo Quer achar onde tá passando Não, não tá Não tem Tá parado? Tá Tá esperando a turma Mas agora parou tudo de novo Eu já tô passando mal Já dei dor de barriga Já umas 500 vezes Tem uma hora que eu tô assistindo esse negócio Agora começou a promessação do Brasil Mas daí o negócio fica Por favor, esperar Estamos aqui esperando Ai, meu Deus Estão falando dela Ai, meu Deus Cadê, gente? Estão falando dela Não acredito Nossa, ninguém mandou um link No YouTube No YouTube começou No YouTube começou Mas eu mandei No YouTube No YouTube começou Tem como mudar aí? Mas esse tá no YouTube, amiga Esse é do YouTube? Então vê se você acha o link, então Muda o link Deve ser o YouTube Então faz o link da Dani É esse, menina Não é esse Ela tá falando Como é que ela sabe Que eu tô falando dela? Aqui, ó É Brasil É isso Olha aí, gente Tô su... Pô, ela... Lógico que ela ali Ela aplaude ali O Chitãozinho Chonoró Mas ao mesmo tempo Ela fica decepcionada, né? Porque assim A Marília Mendonça Pra quem não sabe Ela já ganhou um Grammy Latino em 2019 Com Te Vejo em Todos os Cantos 2020 Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Grammy Latino Paula Fernandes Até porque a Paula Fernandes Fez um barulho muito grande, né? Com o seu álbum Então nada contra a Paula Fernandes Pelo amor de Deus É que o Grammy Latino Eu acho que eles viajam um pouquinho assim Ou eu não sei O sertanejo que eles olham Que eles assistem Diferente dos brasileiros aqui, né? Das paradas de sucesso E tudo mais, né? A gente tem que entender um pouquinho Então, a Marília Mendonça Ela ganhou como melhor álbum em 2019 Melhor álbum da música sertane de 2019 Com Te Vejo em Todos os Cantos Que sim Foi um dos melhores álbuns do ano, né? Se não for Se não foi o melhor Agora, este ano Não é nem porque a Marília Aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça É porque é o melhor álbum da música sertaneja Não é por homenagem a Marília Mendonça Ah, ela merecia ganhar Ela merecia ganhar porque É o melhor álbum da música sertaneja Comparado a todos esses que estão na lista E é lógico que A Marília também Principalmente a Maiar Maraíza Merecia ganhar esse Grammy Pra ganhar junto com a Marília Mendonça, né, turma? Eu acho que Ficaria Seria uma chave de Tipo a cereja do bolo, assim, sabe? Elas ganharem juntas, né? Pra coroar esse projeto Patroas Que, inclusive, quem tava concorrendo Era o primeiro projeto Que elas gravaram na live O segundo projeto Patroas 2, né? Provavelmente Deva entrar No próximo Grammy Mas do Grammy Latino A gente não tem que esperar nada, né, turma? O que vocês acham? Comenta aí abaixo Quem deveria ganhar esse Grammy Latino Que eu estou curioso Em relação A opinião de vocês Bom, mas eu quero saber Só quem vai ser os indicados Do Grammy Latino De 2022 Só falta entrar lá O Zé Vaqueiro O Marcinho Sensação Com o DJ O Grammy Latino Tá igual o Multishow É verdade Lembrando agora O Multishow Tá igualzinho o Grammy Latino, velho Vocês já perceberam? Eu acho que são os mesmos Os mesmos júris Eu não sei nem quem é Se tem jurado Por que Que acontece Né? Nessas No Grammy Latino Não é votação Não é aberto ao público São júris técnicos Então Eles devem avaliar Né? Se o violão Tá sendo bem tocado Se o artista Desafinou Não desafinou A qualidade Da composição É... Porque assim Eu não consigo entender Eu... É lógico Que o álbum do Titãozinho Chororó Não tem o que eu criticar, velho É excepcional Né? É uma obra de arte Mas... Comparando na lista A Marília Mendonça Junto com a Maíra Maraíza Nas patroas Mereciam ganhar Vocês não concordam? Comenta aí abaixo Deixe o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Ai, ai Cada coisa Cada dia Cada mergulho É um flash Nessas premiações E aí E aí E aí E aí E aí